Música Voltamos com o terceiro bloco do Perfil, conversando hoje com o maestro Isaac Karabitschewski. Maestro, a gente falava no bloco anterior sobre a Orquestra Petrobras Sinfônica e a gente também já havia citado aqui essa mistura de estilos e a orquestra tem trazido para o grande público uma mistura muito bacana também que cativa o público com música popular, com espetáculos voltados para o público infantil. O que isso ajuda a cativar, a gente comentou sobre o projeto Aquários, mas a trazer também esse grande público para perto das orquestras? Foi um trabalho sempre daquelas pegadas que o projeto Aquários deixou que a Petrobras soube reconhecer um veículo fantástico de comunicação e a empresa Petrobras nos incentivou nessa trajetória de buscar um público novo, jovem. E aí o meu amigo Felipe Prazeres, que foi meu aluno, está desenvolvendo um trabalho fantástico, buscou nos elementos temáticos provenientes de filmes, especialmente de Walt Disney, mas também um mundo bita também, nos grandes clássicos da linguagem específica para esse público. E trouxe momentos inesquecíveis. Eu estava recentemente regendo um concerto de Natal da Petrobras, agora, alguns dias atrás, e executei algumas músicas do Frozen, do Walt Disney. E tinha uma plateia também, parte dela, de crianças. Elas imediatamente levantaram a mão e começaram a cantar. Eu acho que isso é tarefa nossa, o de vincular e veicular a música em todas as faixas etárias. Porque, como eu disse, a música é um fenômeno universal. Eu até faço uma comparação. Eu digo que é como se fosse uma grande fonte. Uma grande fonte. A música é uma grande fonte, que fornece água para vários estilos. Dela provém a MPB, o jazz, o Frozen. Dela provém a música de concerto. Dela provém Beethoven. Dela provém Bach, Vila Lobos. Enfim, é uma grande fonte que abriga a todos os estilos musicais. Mas é a fonte e a meta. E aí, eu queria que a gente falasse sobre o papel social da música e das orquestras. No caso da Petrobras Sinfônica, já existe um projeto socioeducativo há 10 anos, importante também, com bolsas para os jovens entre 14 e 20 anos. E o senhor também é diretor artístico do projeto em Heliópolis, né? Da orquestra lá nessa comunidade, que é a maior comunidade de São Paulo, né? Uma comunidade que muitas vezes as pessoas só ouvem falar pelos relatos, por exemplo, quando acontece alguma coisa relacionada à violência, mas que tem esse trabalho tão bacana e que realmente muda a vida de tanta gente. Eu queria que o senhor explicasse como tem sido essa trajetória lá em Heliópolis. Que bom que você tenha abordado esse tema. Eu te agradeço pela menção ao trabalho em Heliópolis. Na realidade, é a cereja no bolo. Eu considero que aquilo que eu faço em Heliópolis como uma decorrência natural de toda a minha trajetória enquanto músico. Porque lá eu encontrei uma estrutura formada já há muitos anos e que agora adquirem uma dimensão fantástica na gestão do meu amigo, íntimo amigo, Edilson Venturelli. Mas é um trabalho fantástico que parte do seguinte princípio. Há dois edifícios colocados frente a frente no meio da favela. Esses edifícios são do primeiro mundo. Tudo doações daquelas pessoas que compreenderam o alcance que poderia ter um projeto musical na comunidade. E dito e feito, porque nela nós temos praticamente 2 mil alunos, integrantes de 17 corais, de 4 orquestras sinfônicas e de projetos como quartetos, quintetos, etc. Todos eles galvanizados nessa ideia maciça de se reencontrar, de se reinserir na sociedade através da música. Deu certo. Espero que esse projeto que já comece a ter vinculações com outros que surgem em todo o país. Eu cito, por exemplo, a Neujibá em Salvador, que é um projeto espetacular também. Cito outras em Belém. Enfim, é isso que vai dar forma no futuro à consolidação de novas gerações de músicos. E mais do que música, é um projeto social. Ele, ao mesmo tempo que dá, concede ao jovem estudante a possibilidade de se deparar com grandes nomes da música, lhes fornece uma profissão sustentada por aulas gratuitas que ele recebe de grandes professores. E, ao mesmo tempo, lhes dá a certeza de possuir a capacidade de ingressar numa orquestra. Lhes destina uma profissão. E essa profissão lhes assegurará o seu futuro. independente de influências nefastas que provém daquele meio que todos conhecemos. As drogas, a dissolução social que emana de algumas comunidades. Mas a música e o trabalho comunitário em prol da cultura é um elemento redentor. É um elemento chave na consolidação do caráter dos jovens. E, além dessa mudança de perspectiva de vida desses jovens, como o senhor falou, garantindo uma profissão para eles, uma carreira, além disso, essas orquestras também têm um impacto em quem está assistindo. São diferentes, por exemplo, de orquestras de jovens que não são de comunidades. Como é a recepção do público a obras conduzidas por orquestras de projetos sociais? O que o senhor tem observado? Eu acho que o público fica absolutamente fascinado. Porque eles partem do seguinte princípio. Como? Eu estou ouvindo algo que não diz respeito a essa conformação. É um milagre. A primeira palavra que lhes ocorre é um milagre. Será possível que isso esteja acontecendo? Mas acontece. O meu primeiro concerto que eu fiz com Heliópolis, há 11 anos atrás, foi levá-los ao Teatro Municipal, em São Paulo, e fazê-los tocar uma das sinfonias mais emblemáticas do repertório sinfônico. A segunda sinfonia de Mahler, A Ressurreição. Eu quis fazer com ela. Porque, para mim, naquele momento, o título era perfeitamente coadunado com a minha emoção. Era uma ressurreição. E aí, maestro, falando um pouco mais sobre a sua trajetória, um dos grandes legados da sua carreira foi a gravação das 11 sinfonias de Vila-Lobos. E o senhor estava à frente da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. E, na verdade, esse era um grande desafio. O senhor precisou decifrar muita coisa que não estava ali clara, pelo que foi deixado, de fato, do Vila-Lobos, e deu sequência nesse trabalho que foi superimportante para a música brasileira. Eu tive com a OSESP, em São Paulo, sempre uma ligação muito forte. E, graças ao diretor musical na época, eu desenvolvi um trabalho realmente muito bom, muito bom no sentido de criar um repertório do qual proviessem recursos que poderiam dar uma dimensão maior ainda ao que é essa Sinfônica de São Paulo, que é um excelente conjunto. faltava-lhe essa visão mais ampla sobre o repertório brasileiro. E encontramos nas sinfonias um elemento essencial, porque elas eram pouquíssimo executadas, basicamente porque elas vinham sempre confrontadas com erros de edição, falta de um trabalho musicológico mais amplo. Então, foi o que a OSESP, naquela época, fez. Criou um grupo, que era dirigido pelo meu amigo Antônio Neves Pinto, e que deu consistência a um trabalho de reformulação e redescoberta daqueles erros que tinham sido perpetuamente mantidos nas partituras, e que eram editados errados. Então, reunimos um grupo de musicólogos e revisitamos os originais e confrontamos, e havia realmente erros de cópia. Então, foi um trabalho absolutamente modéstia à parte, foi um trabalho de redescoberta, que marcou uma época. E aí, voltando a falar sobre o período que o senhor ficou na Europa, o senhor chegou a citar aqui, que passou 18 anos entre Áustria, França, Itália, em Veneza também, e que o senhor teve, nesse período, um dos mais férteis para a sua carreira, para a sua vida musical. Queria que o senhor explicasse para a gente por quê. Bom, são exatamente, eu estou até fazendo cálculo aqui, são 25 anos que eu passei, foram 25 anos os que eu passei por lá, trabalhando em três países, primeiro me comunicando qualquer assim em alemão, no segundo em italiano e no terceiro em francês. Essa disparidade de línguas não chegava a empanar as coisas que esses povos tinham em comum. É impressionante isso. Apesar de falar em línguas completamente diversas, o povo ostentava os mesmos problemas que o público de todas as partes do mundo ostentam. Eles, problemas e qualidades. E sim, alguns, existia um exagero de pontualidade, como o Náusea, por exemplo. Na Itália, era um descompasso. Eu não diria impontualidade, mas era uma outra visão. Porém, uma coisa eles tinham em comum. Todos eles se alimentavam e se nutriam de música. Então, aquilo que eu pude depreender em contato durante esses 25 anos com os povos tão díspares foram essenciais para que eu pudesse trabalhar aqui no Brasil com projetos da magnitude de um projeto aquário. Sem a menor dúvida. Maestro, o senhor teve uma participação importante também durante o período da ditadura militar, em que o senhor estava à frente da Orquestra Sinfônica Brasileira. e o senhor chegou a dizer que procurou dar um tom mais popular para a orquestra, justamente para resgatar o que acabou sendo tolido um pouco pelo regime militar. Qual o papel da arte, da cultura, em momentos difíceis como esse? Eu acredito que nós tivemos períodos muito difíceis dentro da nossa política e que foram contrabalançados por um desejo quase que heróico de alguns músicos e se não lutassem contra de maneira veemente, poderiam através da sua arte transmitir uma mensagem. Aquela nossa mensagem através da Sinfônica Brasileira na época, dirigida, que tinha dois presidentes fantásticos, um foi o Mário Henrique Simonsen, de grande lembrança, foi um dos ministros da Fazenda, e o doutor Otávio Gouveia de Bulhões, outro presidente da orquestra, eles conseguiram fazer com que a orquestra viajasse, fomos à Europa, fomos aos Estados Unidos, ostentando uma mensagem de que, apesar de tudo, nós ainda tínhamos cultura e ainda tínhamos elementos básicos para sobrevivermos. E, maestro, o senhor já ganhou inúmeros prêmios nacionais, internacionais, honrarias, o senhor recebeu a comenda Grande Mérito à Cultura, do governo austríaco, e, mais recentemente, uma homenagem mais popular, como a gente disse, que foi ser enredo da Escola de Samba Vila Isabel. E aí, eu queria que o senhor analisasse esse momento da sua vida, da sua carreira, desse estabelecimento mesmo na memória do povo brasileiro que chegou nesse momento realmente de culminar na passarela do samba. Eu recebi com humildade o convite que me foi feito pela santa Isabel, que, naquele momento, estava sendo concretizado um sonho antigo meu, o de participar de uma escola de samba. e Vila Isabel representou naquele momento a possibilidade de eu aferir e pude fazê-lo enquanto estava ensaiando a disciplina que reinava na feitura de um desfile de Escola de Samba. O que me disse, há uma correspondência muito grande entre o que eles fazem aqui e o que eu faço na orquestra sinfônica. A mesma disciplina, o mesmo senso de entrosamento. Foi uma experiência fantástica e que culminou depois com toda a orquestra à minha volta e nós adentrando as ruas do Rio de Janeiro, desfilando, com todo mundo tocando o Guarani de Carlos Gomes. Aquilo foi o máximo. Uma lembrança inesquecível. E agora, só para a gente encerrar, o que o senhor diria para os jovens que querem ingressar nessa carreira, seja ela de maestro ou de músicos que querem compor uma orquestra, fazer parte de um coro, o que o senhor diria para esses jovens, já que tanta gente tem receio de se realmente vai conseguir se estabelecer e se manter apenas como artista? Dou um conselho. Ouçam. Vocês vão me perguntar o quê? Eu diria, eu não sei. Mas procurem ouvir o chamado interior. É um ouvido embutido. E esse ouvido que tem língua proclama faça música, faça música ou faça pintura. Alguma coisa, alguma coisa nos diz. É um chamado, eu chamaria chamado mesmo. Eu chamaria de chamado. É uma força vital que nos impele aquele caminho, que nos impele aquela direção. E nada conseguirá destruir esse chamado. Eu peço a vocês que ouçam. É inevitável. Mas, infelizmente, nosso programa está acabando. Queria agradecer, muito obrigada pela sua participação e ainda mais sucesso nessa carreira brilhante. Muito obrigado. Um abraço a todos, um beijo a todos. Se você quiser rever esse programa, acesse o nosso YouTube e as nossas redes sociais. TV Alerja, o canal do povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas